Quem tem a capacidade, quem tem a tecnologia, quem vem usando todos os métodos, absolutamente todos os métodos mais modernos de inteligência, de rastreamento, são as autoridades brasileiras. Nós temos todos esses métodos, estamos em troca, uma troca direta com as autoridades dos Estados Unidos, em virtude do último atentado nos Estados Unidos, com as autoridades da França, estamos com troca de informações, então a população pode ficar absolutamente tranquila que tudo que é possível em termos de inteligência, de monitoramento, de rastreamento, tudo que é possível e existente está sendo feito no Brasil.